Oi seus lindos, no vídeo de hoje eu vou estar te mostrando o novo cabelo limited grades aqui do Roblox E o desafio de hoje é comentar a palavra sorvete com a ponta do nariz Então bora lá começar esse vídeo É isso que vocês escutaram pessoal, estão lançando aí mais um cabelo limited grades aqui no Roblox Eu sei que tem gente que gosta e tem gente que não gosta, mas eu vim trazer do mesmo jeito Porque você pode estar tentando pegar porque é muito bom Bom pessoal, hoje eu vou estar mostrando um cabelo que eu vi bastante gringo falando sobre Que é um cabelo masculino, sim pessoal O criador falou que ainda não sabe exatamente o horário que ele vai estar postando Porque na verdade ele não esperava que ia sair tão rápido Ele ontem fez uma meta postando para as pessoas tentarem bater os 500 retweets Que basicamente é como se as pessoas estivessem repostando aquele tweet dele Ele estaria liberando esse cabelo grátis que ele já havia criado E o que ele não imaginava é que as pessoas iriam conseguir seguir ele muito rápido Sério, ele cresceu bastante lá no Twitter Porque ele não sabia, ele não achou que ia ser tão rápido o crescimento ali E ele não tinha noção até quando ele ia poder estar liberando esse cabelo e tudo mais E ele acabou fazendo uma nota falando sobre isso Então muita gente estava falando que ia sair hoje a uma da tarde, né? Só que aqui no Brasil seria por volta das duas ou três Porque se eu não me engano ele é europeu Então seria umas duas ou três da tarde aqui do Brasil Mas pessoal, ele não confirmou essa informação Estaria disponível entre hoje e amanhã Então eu nem ia trazer esse vídeo na verdade Porque eu achei que não ia dar tempo de eu postar para vocês Mas até agora ele não liberou o cabelo Lembrando que eu já estou gravando as duas da tarde Que seria o horário suposto que ele poderia estar liberando Eu acredito que ele vai estar liberando amanhã Porque ele falou que provavelmente ele ia estar liberando na quarta-feira Então eu acredito que ele vai estar liberando amanhã Como ele ainda não falou horário, pessoal Eu não sei que horário vai ser Mas eu acredito que ele vai postar na parte da tarde Então a partir da uma ou duas da tarde Você já começa a ficar de olho Porque eu acho que ele vai postar mais ou menos esse horário Mas pessoal, se vocês quiserem saber bem detalhadinho Eu vou deixar aí para vocês no primeiro comentário fixado Tanto o link do cabelo para vocês verem E também vou estar deixando o meu link do meu Discord Então você entrar lá no grupo dos amigos da Milka Que lá eu vou estar sempre postando para vocês O máximo possível de itens que eu encontrar Sempre que tem algum item que eu mostro aqui E tem grátis ou limited grátis Eu tento postar lá no grupo Lembrando que o grupo não é focado nisso Então eu não posto só isso Lá é um grupo para bater papo Conversar, fazer amizades E compartilhar algumas coisas do canal Mas se você tiver interesse de estar indo lá A galera posta bastante coisa lá Falando sobre novos limited grados Ok? Bom pessoal, agora eu vou estar mostrando para vocês Tanto o cabelo E como você consegue estar pegando ele Então pessoal, estou aqui no Twitter, tá? E esse foi o post do O GagRBLX, tá bom? E esse daqui é o cabelo Tá em inglês aqui, pessoal? Mas é basicamente o que eu estava falando para vocês Esse daqui é o cabelo Que ele vai estar lançando Pessoal Deixa eu clicar aqui para vocês verem ele melhor Tá? Esse é o cabelo E aqui tem o link que vai te levar lá para o Roblox Mas esse link, pessoal Eu vou estar colocando aí no primeiro comentário fixado Ok? Ele chama Blue Hair Você vê que ainda não tem nada muito específico dele E tudo mais Mas o cabelo já está aqui Como eu disse Ele é um cabelo mais masculino do que feminino Tá? Mas ele é bem bonitinho E até eu vou tentar estar pegando ele E esse daqui é o cabelo Ele fica super bonitinho, né? Como vocês viram E para estar pegando ele Pessoal, prestem atenção, tá? Que eu vejo que bastante gente tem, às vezes, dificuldade Primeira coisa que eu falo para vocês É já deixar aqui, olha Essa estrelinha marcada Porque ela vai ficar nos teus favoritos Então você não vai perder o cabelo O link que eu deixar vai vir direto para cá, pessoal Então o que você tem que fazer? Você só precisa ficar relogando a página Se você está no computador É só você apertar o F5 Que no computador ele reloga E se você estiver pelo seu celular Você só precisa puxar a telinha assim, olha Para cima Você vai fazer assim Esse movimento que eu estou fazendo aqui com o mouse E com o seu dedinho E ele vai estar relogando a página, tá? Ele tem que ficar aparecendo essa opção aqui, ó Tá vendo que está carregando? E aí o que acontece? Assim que chegar o horário Que eu vou falar para vocês lá no grupo Vai aparecer uma opção aqui de comprar E você só precisa clicar nela Eu vou pegar aqui um outro item Só para vocês entenderem do que eu estou falando Olha Ele aparece como se fosse um item de comprar Igualzinho está aqui, tá vendo? Vai aparecer, óbvio que aqui vai estar escrito como free, tá? Que não vai ter esse valor de 300 Robux E aí é só você clicar em comprar E pronto Ele já vai estar indo para o seu inventário Caso você não tenha certeza Se ele foi para o seu inventário ou não Você pode vir aqui, olha Clicar aqui nesses três pontinhos E vir na parte de avatar Aqui vai mostrar o seu personagem E os últimos itens que vocês pegaram Olha, por exemplo Eu consegui pegar aquele cabelo vermelho Que eu mostrei para vocês no vídeo E aí ele ficou aqui Tá vendo que eu consegui pegar ele? Então você precisa ver se o item está aqui ou não Se ele não estiver aqui Quer dizer que não foi para o seu inventário Ok? É só isso Então, pessoal Esse foi o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Coloca aí nos comentários Se você gostou desse cabelo E se você vai tentar pegar ele Tá bom, pessoal? Um super beijo Até o próximo vídeo E tchau, tchau